Beleza. Bom, é só me apresentar para caso alguém aqui não tenha entrado em outro talc. Meu nome é Miriam, eu trabalho com análise de sistemas na Simpla e já tive experiência na área de programação com PLSQL e tenho participado dos talcs da Aprendi de Programação, passando alguns conhecimentos sobre linguagens de programação, lógica de programação. E queria rapidamente que vocês falassem se já atuam ou não com alguma coisa de programação e de onde são. Então, eu vou seguir na ordem aqui que aparece para mim. Dudu, se você tem condições de desabilitar o seu áudio para se apresentar. Acho que não está ouvindo. Então, vamos lá. Leonardo. Bom, meu nome é Leonardo, eu tenho 17 anos. Eu não tenho muita experiência com programação, eu fiz só um técnico na ITEC de ADS, mas no momento eu estou trabalhando como tester em uma empresa. E, bom, por agora é só isso. Espero mais tempo e adquirir mais conhecimento sobre programação. Beleza, bacana. Silvio, o Silvio já é frequente aí. Miriam, foi um prazer te conhecer. Eu não te conhecia. Pois é. Nunca te vi pessoalmente. Pois é. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Eu trabalho com a Miriam, então por isso que... A brincadeira. Bom, meu nome é Silvio, eu trabalho na Simpla com a Miriam, eu sou analista de dados, então já trabalho com programação, machine learning, e essas coisinhas aí, legais, talvez. Bacana. Boa. Bom, eu vou já iniciar, porque senão não vai dar tempo. É o seguinte. Nas semanas anteriores, eu vim trazendo conteúdo de lógica de programação. No talk anterior, na semana passada, eu trouxe já a transição de uma lógica de programação para uma linguagem de programação, para a gente começar a trazer conteúdos mais técnicos. Então, hoje, eu estou trazendo um algoritmo que é muito legal, chama algoritmo de Loon. E vocês vão ver, sim, o funcionamento dele. E eu tentei ser o mais didática possível. Vou explicar a lógica por trás. Então, eu ia trazer o código já pronto, assim, eu fazer o código e trazer e ir mostrando, mas eu achei que ia ficar muito superficial. Então, eu vou tentar fazer a parte teórica, que tem a lógica, e a parte prática, que é do código em C, que seria para fazer isso daí. Então, se vocês tiverem alguma dúvida durante a explicação, vocês podem me interromper, ou manda no chat alguma dúvida que vocês tiverem, mas se quiser me interromper no áudio também, pode me interromper. E aí a gente vai desembolando o algoritmo aí. Beleza? Fechou. Deixa eu só compartilhar minha tela. Aqui. Beleza. Vocês estão vendo? Estou sim, estou sim. Estou sim. Então, fechou. Então, hoje nós vamos... Eu acabei mudando o nome depois, é que esqueci de mudar na apresentação. Introdução ao algoritmo de Luhm, lá eu coloquei desvendando o algoritmo de Luhm, mas vai dar na mesma. Então, vamos lá. Eu trouxe uma breve introdução aqui, né, que... Para falar o que é esse algoritmo de Luhm. Ele é um algoritmo utilizado para fazer aquelas validações de cartão de crédito. Então, quando a gente vê algum sistema aí que verifica se aquele cartão de crédito é válido ou não... Uma pessoa não entrando aqui. Beleza. Então, quando a gente vê um sistema que verifica se aquele cartão é válido ou não, ele está usando o conhecido algoritmo de Luhm. Então, esse algoritmo, ele foi inventado pelo Hans-Peter Luhm, da IBM, né? Então, de acordo com esse algoritmo que ele criou, a gente pode determinar se aquele número de cartão é sintaticamente válido, né? Ou seja, se aqueles números, aquele conjunto de número, ele faz sentido, ele é válido ou não. E aí, ele tem uma verificação que funciona da seguinte maneira. Ele pega de trás para frente. Então, a partir do último dígito, ele vai pegando alternadamente, ou seja, pulando de um em um. Olha um, pula outro. Olha um, pula outro, né? Então, esses números que ele verifica, ele soma. Soma. Começando do último dígito do cartão de crédito. Esse é o primeiro passo. Então, ele verifica o último dígito e começa a somar pulando o próximo. Depois, ele faz o segundo passo desse algoritmo. Ele pega os dígitos que ele pulou, né? Então, aqueles números que foram alternados, que não foram somados. Ele pega esses valores, multiplica por dois, alternadamente também. Então, ele olha aquele número que não foi somado, multiplica por dois, passa para o próximo que não foi somado. Então, ele vai pular um. Então, ele, começando do penúltimo número, né? Ele multiplica esses números por dois e soma esses valores também. Depois, ele pega, no terceiro passo, o resultado que deu na primeira soma e soma com o segundo resultado. Então, ele vai somar essas duas verificações que foram feitas no passo 1 e 2 e somar. E o último passo desse algoritmo, ele vai verificar o último dígito desse total, da soma do passo anterior, é 0. Se o último dígito for 0, é um número válido. Então, o algoritmo funciona dessa maneira. Então, são quatro passos que ele faz verificações, né? E aí, ele verifica se esse cartão é válido ou não. Mas, aí a dúvida vem assim, mas como que ele faz isso? Como que eu faço, né? Para fazer todos esses passos? Como que eu faço para verificar o último dígito? Como que eu faço para verificar o penúltimo dígito, né? Então, assim, é isso que a gente vai ver ao longo da explicação. E eu trouxe aqui algumas premissas, só para a gente utilizar também no nosso algoritmo. Então, a primeira premissa é que o cartão da American Express, que é o Amex, ele inicia com 34 ou 37. E ele possui, normalmente, 15 dígitos. Então, se a gente pegar um cartão de crédito, a gente vai ver que no início sempre tem um número que é comum. Nos cartões da Mastercard, esse número vai de 51 a 55, né? E possuem 16 dígitos, o cartão de crédito. E os cartões da Visa iniciam com o número 4, com o dígito 4. E possuem de 13 e 16 dígitos, vai variar. Então, essas são as premissas que a gente precisa guardar para o nosso algoritmo. Agora, voltando à verificação dos dígitos, que é a lógica, né? Eu vou passar cada passo aqui como estava escrito naquele texto. Então, o primeiro passo a gente tem aqui. Vindo do último, né? Então, considerando que o número de cartão de crédito é esse daqui. A gente vem do último dígito, que é o vermelhinho aqui. E aí, ele vai somar com o próximo dígito, que é pulando 1, né? Igual eu expliquei. Então, ele olha 4, pula. O próximo é 0, ele soma 4, né? E assim sucessivamente. Ele vai pegando esses números que estão em vermelho. E ele vai somando esses números. Então, a gente tem aqui os valores, né? Então, aqui o 4, como a gente viu aqui, 4. Mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Mais 3, né? Dando um total de 7. Então, no primeiro passo, a gente tem a soma 7. Beleza. Já no segundo passo, a gente verifica o penúltimo, começando do penúltimo, né? Como eu expliquei, também fazendo alternado, ó. Pulando 1, que é pulando os que já foram somados. Esses aqui não tinham sido somados. Então, eu verifico esse número, multiplico ele por 2. Verifico esse número, multiplico por 2. E assim sucessivamente. Todos eles eu multiplico por 2. Então, aqui a gente tem a conta mais detalhada. Então, eu tenho 1 vezes 2, mais 0 vezes 2. E aí, vou fazendo essa continha, né? Que aqui vai dar 2, 0, 0, 0, 0, 12. Aí, vocês vão ver que tem uma coisa específica quando é um número de dois algarismos. Que é o seguinte. Se eu tenho uma multiplicação dentro dessa verificação de números. E essa multiplicação gerou um número de dois dígitos. Eu não posso somar, tipo assim, ó. 22. Não posso. Eu tenho que desmembrar esses dois dígitos também. Então, ele vem de novo aqui. Faz a separação. 2, mais 0, 0, 0. Mais 1, mais 2. E mais 8. Então, eu tenho que quebrar esse número de dois dígitos. Então, somando esses valores. Quebrando aqui, né? A gente tem 8 mais 2. 10, 11, 13. Então, a gente obteve, no segundo passo. No primeiro passo, a soma 13. No primeiro passo, a gente teve a soma 7. E no segundo passo, a gente tem a soma 13. O terceiro passo, vocês lembram? Porque eu falei que a gente soma essas somas, né? Então, a gente pega o resultado da primeira soma, que é 7, mais o resultado da segunda soma, que é 13. E a gente totaliza 20, né? Uma soma de 20. E aí, a gente já encaminha para o terceiro, para o quarto passo, né? Que ele faz a verificação. É... O meu último dígito é zero? Nesse caso, é, né? Como a gente está vendo. Então, ele é um número de cartão de crédito válido. Então, a lógica existente dentro desse algoritmo é basicamente essa. Então, é pegar esses dígitos alternados, somar, multiplicar por 2, somar, somar os resultados e fazer essa verificação. Então, é um algoritmo de quatro passos. Mas aí, eu volto de novo à questão. Como que eu vou pegar o último dígito? Vocês têm alguma ideia de como que a gente pode pegar o último dígito do cartão de crédito? Alguém falou no chat. Você não arrê, né? Não. Uma lista. Não? Não. Existe uma maneira, matematicamente, assim, digamos, de fazer isso. Alguém chuta? Você vê o tamanho? É, vê o tamanho precisa num determinado momento. Mas não para pegar... Boa, Leonardo. Isso aí. Na verdade, não é dividir por dois. Eu vou dividir por alguma coisa, mas eu vou ver se o final é zero. O final aqui que você está falando é chamado de resto. Existe uma coisa na matemática que a gente consegue pegar o resto em uma continha. Alguém lembra o quê na matemática que pega o resto? Divisão é uma coisinha chamada... É uma coisinha chamada... Não, o quociente não. O resto. Não. É chamado de... Módulo. Ah, é verdade. É o mod, né? Isso, é o mod. A gente tem aí essa coisinha chamada módulo, que vai nos auxiliar a pegar o resto, né? Que é o zero, para ver. Que é zero e pegar o último número, né? Então, eles dizem que todo número grandão, assim, né? Você fazendo o módulo dele por 10, você vai sempre obter o resultado dele como 4. Então, que é o último dígito ali, ó. Não que é como 4, como o último dígito, que no caso aqui para a gente é o 4. Então, sempre que a gente faz o mod 10, a gente sempre pega o último dígito do número. Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai pegar que o final é zero, igual a gente vai ver no quarto passo, né? Mas aqui, para a gente ir trabalhando esse número, a gente vai fazer o mod 10 para a gente pegar sempre o último dígito. E aí, se vocês lembram bem da lógica, eu preciso andar, né? Eu preciso andar por esse número. E aí, como eu faço, né? Então, para do 4, eu conseguir o zero. Para eu dar esse salto do número 4 para o número 0, deixando de pegar o número 1. Para eu fazer isso, eu divido esse número, esse número grandão do cartão de crédito por 100, que ele vai cortar esses dois dígitos e vai me dar esse pedaço aqui, de 0 até 4. Então, basicamente, esse vai ser o nosso aliado no desenvolvimento desse algoritmo, né? Eu tenho, então, módulo de 10, eu pego o último, divido por 100, pego o próximo, o segundo aqui de verificar saltando 1, eu pego o próximo número que, para mim, é interessante. Então, alguma dúvida até aqui? Beleza. Então, trazendo aqui para o que a gente veio trabalhando ao longo aí dos nossos talques, né? O pseudocódigo, né? A gente viu a importância dele aí, que nos ajuda a organizar as nossas ideias. Então, construí um pequeno pseudocódigo aqui, que vai nos mostrar, então, como que a gente vai proceder no algoritmo no primeiro passo. Então, eu preciso iterar pelo número do cartão de crédito, né? Eu vou fazer umas repetições aí, ao longo do número, como um todo. Então, eu preciso utilizar o módulo para pegar o último dígito. Então, a próxima etapa, eu preciso adicionar esse dígito que eu peguei à soma. Depois, para eu ir para o próximo dígito, que para mim é interessante, eu preciso dividir o número do cartão de crédito por 100. E aí, eu repito, né? Eu vou repetindo até eu ter dígitos para pegar. Então, o primeiro passo é basicamente isso. Alguma dúvida aqui? Não, por enquanto não. Beleza. O segundo passo, eu vou fazer basicamente as mesmas coisas. Só que eu tenho alguns passos adicionais aí para seguir. Então, no segundo passo, eu vou primeiro dividir o número do cartão de crédito por 10. Por quê? Porque eu preciso pegar o dígito lá. Vou iterar esse número do cartão de crédito, né? Vou andar nesse número. Repetir. Vou utilizar o módulo para pegar o último dígito. Aqui, vocês entenderam por que eu tenho que dividir esse número por 10? Sim. Porque eu preciso pular 1, certo? Eu preciso... Como para eu pular 2, eu divido por 100? Para eu pular 1, porque eu preciso do penúltimo, no segundo passo. Eu divido ele por 10 e vou começar a fazer a iteração. Então, aqui. Utilizo o módulo para pegar o último dígito que eu consegui. Beleza. Peguei o último dígito. Eu vou adicionar esse dígito multiplicado por 2 à soma. Só que lembra que eu comentei que se o número tem dois algarismos, eu preciso separar, preciso desmembrar esses números. Então, a gente tem mais... Dentro desse passo, eu tenho uns subpassos aqui para executar. Então, eu vou usar o módulo para pegar o último dígito, por exemplo, lembra lá que era 12? Então, para pegar o 2, eu vou utilizar o módulo para eu pegar o último dígito. Então, eu vou usar o módulo de 10 e vou pegar o 2. Utilizar a divisão para pegar o primeiro dígito, vou dividir por 10, né? Para pegar o próximo dígito, que é o 1. Soma esses dígitos. Então, por exemplo, o 1 mais 2, que é 3. Então, beleza. E aí, adicionei lá a soma. Vou dividir o número do cartão de crédito por 100, para eu pegar o próximo número, que para mim é interessante. E vou repetir. Então, o segundo passo é basicamente isso. Então, o nosso algoritmo, ele vai gerar em torno desse pseudocódigo e desse pseudocódigo. Isso aqui é o coração do nosso algoritmo. É isso que vai orquestrar o nosso algoritmo e fazer essa verificação, né? Peraí que alguém está tentando entrar. Beleza. Até aqui. Alguma dúvida? Do porquê que a gente vai fazer isso? Beleza. Então, eu vou seguir. Então, agora que é a parte legal do negócio. Que é a gente pôr a mão na massa. Como eu falei no início do talk, eu podia trazer o código já pronto aqui e passando com vocês. Mas eu acho muito superficial. Eu acho muito assim. E eu acho que vocês vão assimilar muito mais se a gente fizer isso juntos. Então, tem aqui o nosso visual code. Vocês estão vendo a telinha do visual code? Infelizmente, sim. Sim. A voz do code. Que é isso, Felipe? Que é isso, Felipe? Eu acendei o code. Eu tenho as telinhas que tem que... Eu já falo, eu vou passar nervoso. Eu já sei que essa telinha vai me fazer passar nervoso. Que é isso, Felipe? Não fica assim, não, cara. Ele é lindo, o visual code. Então, é uma ferramenta muito boa. Vamos lá. Não é com a tanto assim também, não, né? Que é isso, Silvio? Você também está com um ódiozinho no coração do... Não. Você que vai me falar mal dos frameworks de Python, fica aí com esse visual code. Ah, ele é lindo. Vou fazer uma terapia em grupo aqui depois. É, pois é. Nós, no próximo talc, nós vamos ter que trabalhar isso aí. Então, eu criei aqui um arquivinho do 1.c. Então, vamos botar aqui a nossa biblioteca que a gente aprendeu. No talc anterior, né? Que é só para a gente saber aí direitinho para o código funcionar. Como eu expliquei aquela vez. Não vou entrar em detalhes. E vamos criar a nossa funçãozinha aqui, principal, né? Nosso main. Void. E aqui a gente começa a nossa brincadeira, né? Como o número do cartão de crédito é um número grande, a gente não vai poder usar o int. Porque o número de cartão de crédito vai funcionar, mas ainda vai ser pequeno, devido a grande quantidade de dígitos. Então, nós vamos ter que usar para o número de cartão de crédito o long-long. Que é um tipo de inteiro, né? Só que para números grandes. Então, aqui eu vou criar um long-long. Num cartão. Vamos dar esse número aí para ele. Então, primeiramente, vamos lembrar lá do nosso pseudocódigo. Se em algum momento vocês quiserem que eu volte na apresentação para relembrar o pseudocódigo, vocês podem me pedir. Então, aqui, o primeiro passo que a gente tem que fazer é pedir para o usuário inserir o cartão de crédito, né? Então, é a nossa primeira etapa. Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer isso? No nosso tal, que a gente aprendeu algumas estruturas de repetição. Que tinha o while, tinha o do while, né? Por exemplo. Então, aqui no caso, nós vamos usar o do while para ele pedir, pelo menos uma vez, o código do cartão de crédito. Então, vamos usar um do aqui. Aqui, porque ele já trouxe um negócio meio já escrito para mim, mas vamos lá. O code é o code, o code é bom. É, o code é bom nisso. Então, vamos pedir aqui, usar o printf. Não sei se a galera está lembrada. É o printf que a gente vai botar a mensagenzinha aqui. Então, vou pedir aqui. Informe o número do cartão de crédito. Eu vou colocar sem acento, porque na hora de rodar, ele fica dando aqueles códigos estranhos lá. Então, vou pôr o barra n aqui, só para pular a linha. E aí, aqui, eu vou pedir, eu vou fazer a leitura do que o usuário vai inserir para mim. Então, quando a gente vai fazer isso, a gente usa o scan. Scan f. Assim, só para o pessoal que estiver acompanhando no YouTube também, né? A gente está usando a linguagem C aqui. É, por isso que estou usando essa sintaxe. Então, aqui no scan f, eu vou falar o que eu vou esperar receber. Então, a gente declarou aqui em cima que o número de cartão é um long, long int. Então, aqui a gente vai botar o porcento, falando que é o tipo de dado que eu vou receber. É um long, long int. O int é D no C. Então, eu estou falando aqui que eu vou pegar um long, long int. E a variável que vai receber o valor do cartão de crédito que o usuário está inserindo para mim é a variável que eu criei. Então, vai ser o num cartão. Então, é basicamente isso. Estou pedindo qual que é o cartão de crédito. E aqui eu estou recebendo qual o valor do cartão de crédito que o usuário me passou. E aqui eu tenho o while, que eu vou colocar uma condiçãozinha aqui só para ter um controle. Vou botar aqui que o número do cartão tem que ser menor ou igual a zero. Então, não pode ser zero o meu cartão de crédito aí. Beleza. Então, essa é a parte inicial do meu algoritmo. Então, eu tenho aí... Estou pedindo o usuário o cartão, ele insere o cartão e faço a verificação se esse número de cartão é zero ou menor que zero. Até aqui alguma dúvida? Não, né? Essa parte é bem simplesinha. Então, feito isso, se a gente verificar bem lá naquele pseudocódigo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar no primeiro passo, eu vou iterar nesse número e vou pegar o último dígito. Aqui, eu vou criar uma outra variável só para a gente ter um controle melhor da variável do número de cartão de crédito. Eu prefiro. Eu vou criar uma variável aqui que a gente vai considerar como sendo o número do cartão. Cartão de crédito atual, digamos. Então, essa variável minha, ela vai ser uma variável de controle só para a gente não perder o número original. A gente vai trabalhar dentro de uma variável que pode modificar. Porque como a gente viu, a gente vai andando dentro desse número e a gente vai perdendo o número original. Então, para a gente preservar esse número, a gente vai pegar, então, o cartão de crédito atual aqui, que é a minha variável que eu estou criando, e essa variável vai receber o número do cartão de crédito que o meu usuário inseriu. Então, a gente passa a trabalhar com essa variável aqui, que é a do cartão de crédito atual. Então, a gente vai preservar o valor que está contido aqui dentro. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, vamos botar aqui, vamos botar um comentário aqui. Primeiro passo. Então, aqui a gente está usando essa variável nova que a gente criou, né? E aqui eu vou fazer, então, a verificação para começar a pegar os dígitos. Lembra que a gente, um dos pontos do nosso pseudocódigo lá embaixo era repetir? Então, a gente precisa usar uma estrutura de repetição. Então, vamos usar o while. E ele já trouxe aqui para mim. Então, eu tenho a condição que vai ser que a minha variável cc atual, que é o cartão de crédito atual, enquanto a minha variável for maior que zero, porque quando der zero, quer dizer que acabou os meus dígitos. Então, enquanto ela for maior que zero, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar o último dígito. Então, aqui, vou criar aqui mesmo uma variável chamada int último dígito, que ela vai, eu vou armazenar, então, aqui, o meu último dígito. Então, eu posso declarar aqui no meio, eu posso declarar aqui em cima. Às vezes, eu prefiro pôr aqui só para eu raciocinar melhor. Vou pôr aqui, então, o meu último dígito. Como que eu vou pegar o último dígito? Lembra lá do pseudocódigo? Eu vou ter que fazer o mod, né? O módulo. Então, eu vou pegar o cartão de crédito atual, módulo, esse é o sinal do módulo no C, aqui. 10, né? E lembrar sempre do ponto e vírgula, galera. De colocar aqui. Então, eu estou falando que a minha variável último dígito vai receber o número do cartão de crédito atual, mod 10. Então, ele vai pegar o meu último dígito e armazenar dentro da minha variável. Depois que eu peguei o último dígito, se a gente lembrar bem, vai ser aqui, ó. Literei, utilizou o módulo para pegar o último dígito. Então, adicionar esse dígito, a soma. Então, eu preciso de uma variável que vai armazenar essa soma. Então, bora criar aqui, então, por exemplo. Soma do primeiro passo. Acho que assim fica bom. Vou falar que ela recebe zero. Eu já vou criar... Tá bom. Vamos deixar aqui, ó. Soma. Vou ficar mais fácil de entender. Então, eu tenho uma variável soma e eu vou chamar ela aqui. Soma. Vai receber. O que ela vai receber? A soma, que é zero. Valor atual, né? Hoje. Mais. Opa. Mais. O último dígito, né? Que eu obtive aqui no passo anterior. Então, eu estou falando que a variável soma vai receber o valor dela atual somado do último dígito que eu peguei aqui. Que é, basicamente, o que a gente fala aqui, ó. Utilizar, adicionar esse dígito à soma. Beleza. Então, agora eu preciso andar no número, né? Desse cartão. Então, a gente lembra aqui que eu tenho que dividir o número do cartão de crédito por 100. Então, hoje, meu número de cartão de crédito está na variável CC atual, né? E eu tenho CC atual, então, dividido por 100. Beleza. Então, aqui, ó, a gente passa a entender por que que eu estou usando essa variável porque a gente vai modificar, né? Porque aí a gente já... Se a gente tivesse utilizado essa daqui, a gente perderia o número do cartão de crédito original. Então, agora aqui a gente tem um número diferente. Então, aqui, o primeiro passo. Verifico o último dígito, somo a variável, soma, ando, e aí ele vai, agora, com esse novo número, ele vai de novo, o número é maior que zero? É. Pego o último dígito, soma a soma, ando mais dois para trás. até que esse número de cartão de crédito atual seja zero, né? Ou menor que zero. Então, o primeiro passo está aqui. Tem alguma dúvida com relação à linguagem aqui? Por que que eu fiz assim? Por que que eu fiz assado? Ou está claro? Ali na soma um, a gente podia atribuir direto o último dígito? Ou tem que somar mesmo soma um com soma um? Mais o último dígito? Aqui? Isso. Podia atribuir direto o último dígito? Na soma um? Sem ter isso aqui? Isso. Para esse caso, na primeira verificação, pode ser que ela faça sentido. Mas, concorda comigo que na próxima iteração, se eu jogasse o último dígito, eu perderia o anterior? Ah, é verdade. Então, eu preciso armazenar a soma aqui e ir controlando isso. Entende? Aham. Para eu não perder o que eu fiz no passo anterior, na interação anterior. Sim. Então, é para o controle. Por isso que eu preciso utilizar a minha variável soma, que ela armazenou o valor anterior e estou pegando o novo dígito. Aham. Ficou claro? Sim. Beleza. Então, feito isso, a gente agora vai para o segundo passo. Então, aqui a gente vai usar de novo o CC atual. Nosso amigo. E vamos pegar o número original de novo. Que é a minha verificação, que eu preciso do número completo. Então, aqui vamos botar o segundo passo. Então, vamos relembrar o segundo passo. Dividir o número do cartão de crédito por 10. Para eu pegar, para eu pular já o último e pegar o penúltimo. Interar pelo número do cartão de crédito e utilizar o modo para pegar o último dígito. Vamos lá. Então, eu vou usar uma estrutura de repetição de novo, porque lá embaixo a gente tem o repetir. Então, eu tenho o while, CC atual, maior que zero. Beleza. Aqui eu tenho um passo. É basicamente o que a gente fez aqui. Só que... Ah, eu posso fazer aqui. Pensando bem. Eu já posso dar o número partido aqui, para o CC atual. eu não preciso fazer aqui dentro. Eu já posso entregar o número dividido por 10. Que é o passo aqui. Dividir o número do cartão de crédito por 10. Então, estou dividindo ele por 10 e já armazenando dentro do cartão de crédito atual. Porque aqui, eu já elimino o número, o último número. Senão, ia dar errado aqui. Já estava quase fazendo coisa errada. Mas, beleza. Então, cartão de crédito. entenderam por que eu pus aqui, né? Tem alguém tentando entrar. Beleza. Então, vou vir aqui dentro. Então, dividi o número por 10. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Vou fazer, pegar o último dígito. Então, para economizar o tempo, vamos pegar isso daqui. Não é bom fazer isso, tá, gente? Mas, vamos fazer isso só para a gente economizar tempo. Último dígito do cartão de crédito atual, que está aqui. O mod 10 para a gente pegar o último dígito dele. Só que agora que a gente vai usar, vamos voltar aqui em cima. Soma 2. Também recebe zero. Então, vamos trocar aqui. só que essa soma aqui vai ser diferente, se a gente lembra bem. Vamos voltar aqui. O que a gente tem que fazer? Usar o módulo para pegar o último dígito, adicionar esse dígito multiplicado por 2, a soma. E aí, a gente tem esse passozinho, utilizar o módulo para pegar o último dígito, utilizar a divisão para pegar o primeiro dígito e somar esses dígitos. Beleza. Então, aqui a gente vai precisar também, vamos armazenar a multiplicação. Vou botar aqui uma variável mult. Então, na minha variável multi, eu peguei aqui o último dígito e vou multiplicar ele por 2. vai ser isso. Então, o último vai ser o último dígito vezes 2, que é aquele passo que a gente viu aqui. Multiplicou por 2. Bora lá. Então, na minha soma, eu vou pegar o meu valor atual, que agora é 0, que eu pus aqui, para a gente controlar também, igual eu expliquei aqui para o Leonardo. Só que aqui, para a gente atender aquele pontozinho lá dos dígitos, quando tem mais de um dígito, essa partezinha aqui do meu pseudocódigo, vamos fazer o seguinte. Então, o primeiro ali, ele fala que para eu pegar o último dígito, eu tenho que dividir, eu tenho que fazer o módulo dele. Então, o meu resultado está aqui, então eu vou usar essa variável. Então, o resultado de multi, que é a multiplicação, eu vou fazer um mod dessa. Peguei o primeiro dígito, o último dígito, mais multi. Eu vou pegar, então, agora, o segundo dígito. Então, eu vou dividir, que é o primeiro dígitozinho do número, aqui eu pego o último, aqui eu pego o primeiro. Então, a gente conseguiria, a gente consegue aqui, deixa eu ver. Soma, é isso aqui mesmo. Ou seja, eu peguei o dígito, multipliquei por 2, digamos que o dígito era 6, 6 vezes 2, 12, então, minha variável multi é 12. Se eu faço 12 mod 10, eu pego 2, mais 12 dividido por 10, eu vou pegar o 1. Então, 2 mais 1, 3, aí vai dar certo, é isso. Está claro isso daqui, gente? Vou seguir. Então, feito isso, eu vou pegar a minha variável cartão de crédito atual e vou dividir por 100 para eu andar para o próximo número que para mim é interessante. Então, beleza, esse é o nosso segundo passo. Né? Então, aqui eu peguei a soma 1, aqui eu peguei a soma 2, e aí vocês lembram do terceiro passo? O que eu tenho que fazer? Acho que é somar, né, os dois resultados. Isso, garoto. Então, vamos criar, vou ter que criar uma breve aqui, soma total, soma tot. Vamos pôr aqui, então, ela é zero, vou somar, então, soma tot. vai receber o soma 1 mais o soma 2, ponto e vírgula. Então, a gente já tem o nosso primeiro passo, nosso segundo passo, somamos. Então, a gente está atendendo o pseudocódigo aqui. Então, aqui a gente fez, o segundo passo, terceiro passo. agora a gente tem essa etapa, né, essa etapazinha aqui. Então, vamos lá. Então, aqui tem mais um, mais um pontozinho que a gente precisa se atentar, que é, aquele negócio do cartão de crédito, lembra, da premissa que a gente comentou, né? Então, eu tenho que verificar também se começa com 34, vamos voltar lá em cima. cartão, América Express é 34 ou 37, 15 dígitos, cartão Mastercard 51 até 55 e o Visa 4 desses dígitos. Então, a gente precisa ver, então, para a gente saber a quantidade de dígitos, a gente precisa ver, então, o tamanho desse cartão de crédito e a gente precisa ver qual que é o início do cartão de crédito, certo? Então, aqui a gente vai usar de novo o nosso amigo atual, recebeu o cartão original que o usuário digitou para a gente, né? e aqui vamos, então, fazer uma forma de da gente pegar o dígito, né? Deixa eu voltar, acho que eu tinha posto uma parte aqui no código aqui. Primeiro, é, deixa eu mostrar para vocês. Então, nos primeiros dígitos, para eu saber como que eu vou pegar, eu trouxe aqui só uma continha para vocês entenderem bem como que a gente vai fazer para andar nesses números. Se eu tenho aqui o número 1, 2, 3, 4, eu divido ele por 1.000, eu pego o primeiro número. Se eu divido por 100, eu consigo pegar os dois primeiros números. Se eu divido por 10, eu consigo pegar os três primeiros números. E assim, sucessivamente, se eu divido isso daqui por 10, eu vou pegar 1, 2, 3. Se eu divido 1, 2, 3 por 10, eu vou pegar 12. Se eu divido 12 por 10, eu vou pegar o 1. E se eu divido o 1 por 10, eu vou pegar o 0. O que isso daqui me traz? Ele faz uma forma de eu andar nesse número. Então, por exemplo, se eu considero que eu tenho meu cartão de crédito, é 1, 2, 3, 4, eu dividi por 2, eu obtive 1, 2, 3. Aí, na minha próxima verificação, aí aqui, eu vou saber que tem um dígito. Próxima verificação, o que restou aqui, dividido por 10, ele me dá um número maior que 0? Dá. Então, ele contou 2. Então, eu pego o resultado, divido de novo por 10. Ele me deu algum resultado diferente de 0? Deu. Então, eu pego esse valor, contou 3. Divido esse número, ele deu 0? Deu 0. Conto 4. Então, esse número tem 4 dígitos. Ficou claro? Então, eu vou dividindo por 10 e eu vou controlando quantos dígitos isso tem. Então, é uma forma da gente saber o tamanho que o meu dígito tem, que o meu número de cartão de crédito tem. Então, dividindo por 10. Está claro isso daqui, gente? Beleza. Então, é isso que a gente vai ter que usar aqui. Como que a gente vai usar isso daqui? Vou usar minha variável de repetição. meu cartão de crédito atual que eu já alimentei aqui em cima. Vai ser diferente de 0. Então, não pode ser que ele seja diferente de 0. Então, eu boto aqui meu cartão de crédito atual. Então, vai ser o número do meu cartão de crédito atual dividido por 10, que é o que a gente acabou de ver. e aqui eu vou ter que criar uma variável contador aqui. Cont igual a 0. Isso. Que vai ser meu contador. Então, eu vou ter cont mais mais que ele vai incrementar. então, ele vem na primeira vez é 0, na próxima ele é 1. Ele vai somando aqui. Então, minha variável contador. Então, agora, eu vou precisar usar essa lógica de divisão para poder pegar os primeiros dígitos para fazer verificação se revisa Master ou American Express, por exemplo. eu vou usar aqui uma estrutura de for. Vou falar o int. int igual a 0. Como eu quero os dois primeiros dígitos, como eu quero os dois primeiros dígitos, eu vou tirar dois dígitos do dois valores unidades do meu contador, porque eu quero só os dois primeiros. Então, eu vou iterar menos duas vezes aqui. É, aqui, então, isso aqui, eu vou criar o nosso divisor aqui, lembra que eu pus esse daqui de cima? eu vou ter que criar esse divisor aqui, ó, variando. Vamos lá. Vou criar uma variável divisor aqui em cima, vou pôr ela aqui dentro que eu não sei se vai ficar grande. Divisor. Eu vou iniciar ela com 10, que é o mínimo que eu tenho. Então, vamos botar aqui, um divisor vai ser igual a divisor vezes 10, que ele vai dar esse mil aqui para a gente. Então, vou pôr aqui dentro. Então, digamos que o contador é 4, ele vai me dar o mil, depois vai me dar, tá, beleza. Então, vamos aqui. primeiro a gente vai pegar o primeiro dígito do número. Então, no primeiro dígito do número, eu preciso pegar o meu cartão de crédito original e vou dividir pelo meu divisor, que é aqui, mil. Vou pegar um, porque aqui a gente precisa verificar o primeiro dígito por causa do visa, né, opa, divisor. E agora a gente tem que pegar para os casos que são dois dígitos, que é master e amex. Então, eu vou criar aqui dois primeiros e aqui nos dois primeiros é o número do cartão dividido pelo meu divisor, que aqui no caso está sendo mil dividido por 10, porque eu preciso de mil e preciso de cem para ele pegar um, o primeiro ou os dois primeiros. Então, mil dividido por 10 vai dar cem. E está claro, gente, isso daqui? Desculpa se eu estou indo rápido, que é por causa do tempo, só para a gente não perder o esquema. Mas qualquer coisa me interrompa. Então, aqui a gente garantiu o divisor para a gente controlar ele quando é mil, quando é cem. Então, eu vou ter o primeiro dígito e os dois primeiros dígitos. E agora, eu vou fazer a minha verificação do último dígito, que é o quarto passo. Aqui. Aqui. Ver se ele é zero. E qual que é a bandeira do cartão. Então, eu vou usar um if aqui. onde que está esse resultado? Lá em cima, no meu terceiro passo que a gente criou aqui, o soma tot, lembra? Então, se o meu total, eu preciso do último dígito dele. Vocês lembram como que a gente pega? Mod 10. Então, se o meu resultado, Mod 10, então, se o meu último dígito foi igual a zero, que é, que é para mim, é um cartão válido, certo? O que que eu vou, o que que eu vou ver? Se o primeiro, vamos ver, vamos fazer o do Visa. Se o meu primeiro dígito foi igual a, opa, igual a 4. e, que é, a gente usa esse símbolo no C. O meu contador, pro Visa, ele é, Visa, 13,16. Então, se o meu contador for 13 ou, é ou, viu, gente? Lê o pôs errado, é ou, conte. 16. Então, se o meu primeiro dígito for 4, e o contador for 13 ou 16, eu vou imprimir, Visa. Vou pôr um barrenho só para pular. É o CIF, se não, se agora a gente precisa dos dois primeiros dígitos, que é Master e Amex. Então, se os meus dois primeiros dígitos for igual a, igual Amex, 34 e 37. Se for igual a 34, ou, se os dois primeiros dígitos forem igual a 37, é isso, é isso, né? É. E o meu contador foi igual a igual a 15, que é o tamanho dele, né? Eu vou imprimir. Copiar esse aqui só para economizar tempo, gente. Eu vou pôr aqui Amex. Vou copiar essa estrutura também para eu economizar tempo. Se os meus, agora é o outro do Mastercard. se for, a gente tem de 51 a 55. Então, se for maior que 50, e, aqui não vai ser 1, e aqui for menor que 56, se tiver entre 51 e 55, e meu contador 16. O meu contador aqui for 16. O que que ele está chiando aqui, meu Deus? Ele vai o Mastercard. É esse tipo de... Opa! Achei. Não vai dar para você criticar ele, hein? Opa! Achei! Quase! Quase! É, ó, tem o Visa, Amex, Mastercard, e só. Então, vamos ter aqui, se não, opa, a gente vai imprimir. se não é nenhum dos três, vamos considerar só esse universo. A gente sabe que tem diners, blá, blá, blá. Vamos considerar só isso aqui. Inválido. E também, isso aqui vai repetir, porque que, se a soma for diferente de zero, a gente tem que considerar que ele é um cartão inválido, né? Então, aqui depois do if, se for diferente de zero, a gente vai ter que, a gente vai ter que considerar o cartão, então, também como inválido. Bom, eu acho que é isso, gente. Recebi o cartão, primeiro passo, segundo passo, somei. verifiquei aqui, tamanho dele, meu divisor, vou pegar o primeiro, segundo dígito, vejo qual a bandeira, isso ele é válido. Vamos ver se ele vai compilar, se não compilar, o Felipe vai zoar pra caramba, vamos torcer. não vou zoar, não vou zoar. Vamos ver, ao vivo é foda. Então, olha aqui, esse visual, olha lá, rodou. vamos pegar o nosso cartão de crédito aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. Então, esse é o nosso cartão de crédito, né? Vamos ver se ele vai ser, ele tem que ser? Ele é 4? Ele tem que ser Visa, galera, vamos lá. Visa, maravilha. Aê! Boa! Vamos pegar aqui só um cartão de crédito rapidão, que já deu tempo, só cartão de crédito validar. Vamos pegar um código. Nossa, que lentidão. Já escrito, rodando. Aqui. Aí, Mastercard. Vamos só ver se isso daqui também vai rodar. Deixa eu rodar aqui. Opa, ele não copia aqui? Copia. Mastercard. E vamos ver um, hipercard, que a gente não controla esse 60. Vamos ver se ele vai dar inválido. Então, aqui. Inválido. Boa! Funcionou, galera! Boa! Aí, sim, é legal, mas quando fica travado, assim, você fala assim, meu, aí está tudo certo o código, aí vai ver, é o ambiente XPTO, que, sei lá, a lua estava em aquário, sabe? Pois é. Mas, assim, é basicamente isso, galera, assim, dá para melhorar esse código? Dá para melhorar. Dá para criar função que vai fazer a verificação dessas coisas. Aqui, a gente podia colocar, por exemplo, um debug, para a gente ver que ele estava somando direitinho, só que essas coisas levam tempo, né? Mas, é basicamente isso, o cartão de crédito faz essa verificação, né? Para a gente saber essas bandeiras e tal. E é isso. Vocês têm alguma dúvida? Vocês gostaram? Vocês acharam interessante? Eu gostei. Gostei também. Que legal. Então, é isso. Eu vou tentar trazer mais, assim, esses algoritmos diferentes. Eu falo porque, tipo, já tem quase 11 anos que eu estou trabalhando na área, eu fui conhecer esse algoritmo esse ano. Tipo, eu não sabia dele. E achei super legal. E dá para trabalhar a lógica bem, bem, assim, intenso e tal. É bom assistirem de novo aí no YouTube e ir fazendo junto, passo a passo, para tentar também obter esse resultado. A gente já deu o nosso horário, né? Eu queria agradecer a participação de todo mundo. Queria pedir para vocês responderem à pesquisa que vai chegar no e-mail de vocês. É muito importante vocês responderem para a gente. Se vocês tiverem sugestão de assunto, pode colocar lá, que aí eu vou trazendo ao longo dos talks. Críticas, sugestões, fiquem à vontade, mas não deixem, rapidinho, não deixem de responder. Para quem entrou depois, meu nome é Miriam Nogueira. E aí vocês colocam meu nome lá e preencham, por favor, essa pesquisa. Espero que vocês tenham gostado de verdade e que vocês voltem terça-feira para o próximo talk. Eu esqueci de pensar no que eu vou trazer, mas eu vou publicar lá no grupo, publicar no LinkedIn, publicar... A gente vai divulgar aí qual que é o tema. mas espero que vocês estejam na semana que vem para a gente discutir mais coisas legais aí de tecnologia. Tenha um bom dia a todo mundo. Muito obrigada pela participação. Se alguém tiver alguma coisa para falar rapidamente, fique à vontade, se não, a gente encerra por hoje. Desculpa, desculpa só se ficou muito corrido, tá, gente? É por conta do tempo aí. Deu para entender certinho. Boa, valeu, Miriam. Muito bom. Se tiver alguma dúvida e quiser mandar também lá no grupo, pode mandar se alguma coisa não ficou clara. Beleza? Beleza. Então tá, gente. Muito obrigada aí pela participação de todo mundo e até terça-feira. Tenha um bom dia e bom trabalho. Valeu, Miriam. Valeu, pessoal. Valeu.